Você se lembra muito, então não vais achar mentira Agora sustenta a dor que tu vem no peito dia a dia Não vês a luz do sol que tu vês em vão de norte a sul Ouça minha voz, a inspiração do céu azul Quando tudo que eu amo, eu quero Pode ser até ilusão Quando tudo que não dá, é sério Eu sofro em vão Quando tudo que eu amo, eu quero Pode ser até ilusão Quando tudo que não dá, é sério Eu sofro em vão Já não dá pra falar Agora chora, amor Me pertence, amor Já não dá pra falar Agora chora, amor Eu avisei, bebê, então não venhas com manias É mesmo triste, mas Deus é Pai todos os dias Não vês a luz do sol que tu vês em vão de norte a sul Não vês a luz do sol que tu vês em vão de norte a sul Não vês a luz do sol que tu vês em vão de norte a sul Não vês a luz do sol que tu vês em vão de norte a sul E se alguém se entregar pra mim, então com tanto amor Prometo dar também minha vontade de amar Oh, 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 oh Tudo que querias China babies Um milhão de cainhas Deixava de fumar os teus wheeze A extensis Ainda punha-te no VIP Eu não disse Tudo que eu amo Eu quero Poder ser a ti Não dá Estusão Tudo que não dá É sério Eu sofro em vão Tudo que eu amo Eu quero Poder ser a ti Estusão Tudo que não dá É sério Não sofro em vão Já não dá Agora chora Amor Me perdeste amor Já não dá Agora chora amor Eu não disse Agora chora amor Me perdeste amor Já não dá Agora chora amor Eu não disse Já não dá, agora chora amor, me pertence amor Já não dá, agora chora amor, até agradecer Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma